E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Detroit Became Uma. Sim, segundo episódio da nossa série, se você perdeu o primeiro episódio, tem o link no topo da descrição com o link da playlist, tá? Inclusive, se eu já gravei tudo, você vai clicar ali, vai ter todos os episódios do começo ao fim de Detroit Became Uma. Um jogo onde nós jogamos com três androids e vivemos em um mundo caótico. Só pra vocês terem noção, os androids tiraram 40% dos empregos, praticamente 40% dos empregos dos humanos. E isso tá gerando uma certa revolta, tem pessoas que odeiam os androids, porém tem pessoas que não abrem mão de ter eles. A gente já passou pela história agora, no último vídeo, praticamente, a gente teve a história de um investigador, a gente teve a história da Kara, a gente teve a história de dois androids que são serventes, teve de um investigador e agora a gente vai ter mais histórias pra viver. Eu estou jogando o jogo pela primeira vez com vocês, lembrando, você não precisa se preocupar com spoiler, porque as suas decisões afetam o destino do jogo. Então, a verdade é que a sua experiência pode ser completamente diferente da minha que eu tô jogando, mas você também pode assistir sem medo. Agora, se acomoda naquela espreguiçada assim, ó. Ah! Aquela espreguiçada, porque tá na hora de mais um Patflix. Então, vambora, já começou com o cutscene aqui, vamos ver o que vai acontecer. Espero que vocês gostem, lembrando, se você gostar, deixa o seu like e o seu comentário, não é muito importante. Bora! Deixa o pacote, beleza. O Marcos é um dos androids que a gente jogou, né? Um dos dois que eu falei, eu não lembrava o nome dele, eu não sei nem se a gente tinha aprendido já o nome do Marcos. Opa, bugou. Ih, caralho, deu problema, bateram em mim na rua. Pendurei minha jaquetinha. Peguei o pedido, entreguei, por que eu posso me olhar? Puta, minha roupa rasgou um pouco, a impressão minha. Minha roupa rasgou um pouco, provavelmente porque os caras me bateram. Beleza, quiz do Carl. Acorde o Carl no andar de cima. Então a gente tem o Carl no andar de cima e a gente precisa acordar ele e cuidar dele, né? A gente tá tendo aqui uma diferença bem grande de universo, né? Até porque... Ih, tá, já ficou claro que o Carl... É, esse aí é aquele negócio que você prende a cadeira, né? O Carl deve ser cadeirante. Bonita obra de arte. Abra as cortinas. O Carl tá dormindo ali. Que grossa. Bom dia, Carl. Bom dia. São dez da manhã. Tempo parcialmente nublado, doce graus Celsius. Oitenta por cento de umidade com forte possibilidade de chuva à tarde. Parece o dia perfeito pra ficar na cama. E é, velho? Eu fui buscar a tinta que você encomendou. Ah, sim. Deu os remédios do Carl. Mas cadê os remédios do Carl? Sim, eu me esqueci. Essa é a grande diferença entre mim e você, não é, Marcos? Você nunca esquece de nada. Me dê o braço, por favor, Carl. Não. Carl. Carl. Obrigado. Acabei de abrir os olhos e já tenho que ficar sentindo dor. R1. Humanos são máquinas tão frágeis. Quebram com facilidade todo esse esforço pra continuar vivo. Ei, o que houve com suas roupas? Ah, não é nada. Eram só alguns manifestantes nas ruas. Que bando de idiotas. Eles acham que podem interromper o progresso agredindo androides? Espero que não tenham te machucado. Ah, não, não. Eles só me empurraram, Carl. Eu tô bem. Ok. Eu vou te levar pro banheiro agora. Peraí. Se eu parar aqui, eu acho que eu vou deixar ele cair. Vou ter que tomar cuidado. Eu não soltei o botão até agora. Caraca, olha esse gato, mano. Que porra é essa, tio? Vai manter aqui os botõezinhos apertados e vamos colocar ele na cadeira dele, né? É aquilo, né, mano? E uma sociedade que quem tem muito dinheiro curte a ideia dos androides. Porque vira um servente, né? Um servente muito funcional. Agora, realmente, 40% de desemprego é um número embaçado. Leve o carro a muito adiantar. Beleza. Beleza. Tem notícias do Léo? Não, calma. Quer que eu ligue pra ele? Não. Não, deixa pra lá. Beleza. E aí? E sabe uma coisa que eu tava percebendo? Quem vive da arte, né? Ou seja, pinturas, música. O café está pronto, bacon e ovos do jeito que você gosta. Obrigado, Matos. Não há de quê. Sirvo o café da manhã. Vamos lá. Tá na cozinha, será? Ah, tá aqui. Beleza. Opa. Aqui, beleza. Pegamos, colocamos na bandeja. Então, o que eu tava percebendo é isso, sabe? Tipo, quem vive de arte nesse mundo, né? O Android, ele provavelmente não consegue ter essa parada de criar música e etc, né? Ele consegue fazer as paradas lógicas que ele foi programado e isso ele faz com muito louvor. Eita, porra. Destapa aqui. Obrigado, Marcos. Televisão. Atenção ao meta do rádio. Atenção ao mapa 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 do rádio. Por que não faz alguma coisa enquanto termina o café da manhã? Está bem. Certo, calma. Calma, posicionado, café da manhã servido. Procurei algo pra fazer. Ok, eu posso fazer qualquer coisa. Vamos dar uma explorada aqui na sala mesmo? Não vamos muito longe, não. É uma boa gente dar uma procurada por aqui, porque a gente não sabe necessariamente o que eu vou usar, né? Alguns livros. Umas caveiras. Leia o livro. Shakespeare, All the Skits, Platão, ou Encontre Algo Mais. Vamos ver o que Algo Mais dá pra gente encontrar. Oh, louco. A humanidade é deprimente. Só tem ganância, estupidez e violência. Cinco mil anos de civilização e é aqui que viemos parar. Não entendi, mas tudo bem. Tá, eu queria dar um encontro a Algo Mais, mas o Marcos, o Carl, me parou, né? Ah, não, não, não dá não. Tem que ler. Vamos pegar, sei lá, Shakespeare. É um livro mesmo, ó, antigão, com páginas, não é aqueles que eu só deslizo dele. O que está lendo? Ah, Macbeth. É um dos livros que recomendou. Então, o que você acha? Emoções humanas são intrigantes, mas não dá pra dizer que eu as entendo de fato. Os humanos também não entendem. Elas dominam nossas vidas e não entendemos por que nos fazem de mendigos ou reis. Não vale a pena viver sem emoções. Um dia não estarei mais aqui pra cuidar de você. Vai ter que se virar sozinho. Fazer suas escolhas. Decidir quem você é. E quem quer ser. O mundo não gosta de quem é diferente, Marcos. Não deixe ninguém dizer quem você deve ser. Vamos para o estúdio. Pô, tinha mais coisas pra fazer, mas tudo bem. Calma. Vou levar você pro estúdio. Faz algum sentido o que ele falou, né? A gente tá vendo isso agora. Tipo, não deixe o mundo te mudar aí. E o mundo tá tentando mudar. O mundo tá tentando lutar contra os androids, né? Interessante. Você vê que tem algumas pessoas que tem carinho pelos androids e tal. Então, esse é um desses casos. Vamos ver onde paramos. Retire o lençol. Ah tá, sou eu que tiro o lençol. Ok. Ele foi o retiro do lençol pra você que tava falando com a máquina. Mano, ele tava falando comigo. Que sou uma máquina. Ok. Vocês entenderam. Bom, enquanto ele termina ali então, eu tenho que limpar o estúdio. Mas eu não tô... Ok. Aqui tem coisas pra eu limpar. Cara, pra baixo... Eu acho que é o pra baixo do meu controle que tá uma merda, sabia? Acho que é isso mesmo. Você vê que toda hora pra baixo eu não consigo colocar. Deve ter quebrado algum sensorzinho ali. É aquilo, né, mano? Ser um mundo onde os androids fazem tudo bem feito, você tem que fazer alguma coisa que eles não fazem. E o Carl... Ou ele deu muita sorte ou ele entendeu isso. Então ele faz arte. Que é uma coisa que a mente lógica do androide não vai nunca conseguir criar, né? Ele consegue reproduzir. Com certeza reproduzir com perfeição. Você pedir pro Marcos fazer a moraliza, ele vai fazer. Mas agora pra ele tirar um quadro da cabeça dele, aí acho que a delito dele não funciona. Funciona aqui na impressora. Tem mais coisa pra limpar aqui? Acho que tem, né? Tem ali, ó. Na mesa de projetos. Puta, quando a ameaça não é pra baixo, dá vontade de chorar, velho. Aguarde novas orientações. Beleza. Então, qual o veredito, Marcos? Gostar ou não gostar sem opinião? Cara, eu gostei. Mas eu gostei mesmo. É o João gostei. Tem uma coisa especial nela. Não sei dizer bem o que é. Acho que eu gosto. A verdade é que não tenho mais nada a dizer. A cada dia que passa, me aproximo do fim. Sou apenas um velho que não quer largar seus pincéis. Carol. Mas já chega sobre mim. Vamos ver se você tem talento. Experimente. Tente pintar algo. Da hora. Pintar, mas... Pintar o quê? Pinte o que quiser. Experimente. É um robô, velho. Em teoria, ele não tem como criar, mano. Encontre um tema para pintar. Vamos ver. Pintar a estátua. Pintar a mesa. Eu posso pintar ele? Pintar o quadro do Carol. Mano, porque tipo assim, beleza. Pintar a estátua, beleza. Pintar a mesa, beleza. Agora copiar a arte do maluco vai ser um bagulho muito, muito, muito... Tipo, Sauri pra fazer, sabe? Mano, eu estou... Igualzinha. É uma cópia perfeita da realidade. Mas a arte não é sobre replicar o mundo. É sobre interpretá-lo e acrescentar a ele. Mostrando como você o enxerga. Carl, eu acho que não consigo isso. Não está no meu programa. Vamos, tente. Use aquela tela. Está muito da hora isso. Eu quero muito saber o que que eles vão... Como é que eles vão abordar essa parada. Confie em mim. Feche os olhos. Feche os olhos. Confie em mim. Vamos criar algo novo, vai. Tente imaginar algo que não existe. Algo que nunca viu antes. Como imaginar, não? Agora concentre-se. Imaginar. É como isso te faz sentir. E deixe sua mão deslizar sobre a tela. Androids, humanidade, identidade. Identidade, vai. Androids, desespero, dúvidas ou prisioneiro? Desespero. É que, em teoria, ele tem total clareza do que ele está fazendo. Por mais que ele esteja com os olhos fechados... E, em teoria, ele tem total clareza do que ele está fazendo. Meu Deus. Oi, pai. Leo. Não ouvi você chegar. Ah, eu tava passando por aqui e pensei em te visitar. Já faz tempo, né? Está tudo bem? Você não parece bem. Aham, eu tô bem, tô bem. Escuta, pai, eu tô precisando de grana, pai. De novo? E o dinheiro que acabei de te dar? É, que... sabe como é que é? Eu já gastei. Está usando de novo, não está? Não, não, não. Eu juro que não é isso. Não minta pra mim, Leo. Mas não faz diferença. Eu só preciso de grana, mais nada. Desculpa. A resposta é não. O quê? Por quê? Você sabe por quê? É, sei sim. Eu acho que eu sei por quê. Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que o seu próprio filho, né? Diz aí, pai. O que ele tem que eu não tenho? Inteligência? É, mais obediente? Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho. É uma porra de máquina. Leo, já chega disso. Já chega. Você só pensa em si mesmo. Tá cagando pra tudo, se não as suas pinturas. Você nunca amou ninguém. Você nunca me amou, pai. Você nunca me amou. Molequinho, mau caráter, né? Caralho, mau gente boa, velho. É o único gente boa desse lugar cheio de imbecil. Normal. Ciumenta, né? Criando ciumenta. Usa droga. É foda. O pintor. A gente liberou bastante coisa, mas tinha bastante coisa pra liberar. As nossas opções ali de pintura foram a identidade de desespero, que chegou ali no Leo e invadiu pra pedir dinheiro. Mas tudo levava a mesma coisa. Talvez o quadro fosse um pouco diferente. A gente podia ler só um livro mesmo, mas a gente deixou alguma coisa pra trás na hora de deixar a encomenda. O que talvez fosse interessante ter descoberto. Mas enfim, vamos pro próximo capítulo. 5 de novembro de 2038. Vamos lá. Sem androids. Bancada do caralho. Entrar. Encontra o Tenente Anderson. Analisar. Não corresponde. Esse é o Edward Dempsey. Não corresponde também. O barman é o Jimmy Patterson. É esse cara triste aqui, não é? Certeza. Tenente Hank Anderson. Nascimento 1985. Tenente Anderson. Meu nome é Connor. Eu sou o androide da Cyberlife. Procurei por você na delegacia, mas ninguém sabia onde foi. Disseram que poderia estar bebendo por perto. Tive a sorte de encontrá-lo no quinto bar. O que que você quer? Designaram-lhe um caso hoje à tarde. Um homicídio. Envolvendo a Cyberlife e androides. De acordo com o procedimento, a companhia alocou um modelo especial para auxiliar os investigadores. Eu não preciso de ajuda. Especialmente de uma vaca plastificada como você. Então seja um bom robozinho e vê se dá o fora daqui. Argumentar, ameaçar, compreensível, persistir. Argumentar. Tenente, acho que deveria parar de beber e vir comigo. Vai facilitar as coisas para nós dois. Ameaçar, compreensível, persistir. Vamos persistir agora. Tenente, mas preciso insistir. As instruções estipulam que tenho que acompanhá-lo. Sabe onde vai enfiar as suas instruções? Eita, no cu da sua mãe, aquela velha. Ai, não gostou de mim, não. Virar a bebida dele, comprar outra bebida para ele e esperar dar de fato. Que grusso. Nós não podemos ser. Você é um merda. Não sei o que me impede de acabar com você. Seu senso é de dever, Tenente. E o custo dos reparos, se você me danificar. Para sua informação, custa uma pequena fortuna. Belas tecnologias. Conseguem até programar cretinos agora. Eu queria ter virado amigo dele, não queria ter... O dever me chama. Quando eu lhe virar a bebida, eu pensei que eu beberia. Fui, fui juvenil, fui juvenil. Comprei a treta e não precisava ter comprado. É o Tenente, né? Provavelmente a gente vai trabalhar juntos e tal. Não queria ter essa confusão comigo. Pode ser um problema... Eita, é aquela casa do bairro. Espera aqui. Não vou demorar. Paciente firme e diplomático. Minhas instruções são acompanhar você e a cena do crime, Tenente. Olha, eu tô cagando pras suas instruções. Eu disse pra esperar aqui. Então você cala a boca e espera aqui. Olha eles conflitando. Você define prioridade. Siga o Tenente Anderson. Vambora. Joss Douglas para o Canal 16. Pode confirmar que foi um homicídio. Não vou confirmar nada. Os drogues são proibidos a partir desse ponto. Tá comigo. Qual parte de fica no carro você não entendeu? Sua ordem contradizia minhas instruções, Tenente. Você não fala, você não toca em nada e você não fica no caminho, sacou? Tudo bem. Boa noite, Hank. A gente tava achando que você não ia aparecer. Esse era o plano até esse infeliz me encontrar. Então, você arrumou um androide, né? Ah, engraçadinho. Conta logo o que ouro. O proprietário ligou a ação e o colocatário não agarou o meu amigo. Eu poderia mudar o ângulo, mas eu optei por manter esse ângulo aqui porque ele deixou cinematográfico para cacete. Nossa, que cheiro. Estava pior antes da gente abrir a janela. A vítima se chama Carlos Ortiz. Ele já foi aldoado por roubo e agressão grave. Segundo os vizinhos, ele era bem solitário. Ele ficava tracaviado em casa, quase nunca viam ele. Uau, no estado dele. Não valia a pena chamar todos logo no meio da noite. Podia esperar amanhecer. Eu diria que está morto há umas três semanas. Vamos saber mais quando o legista chega. Que nojo, deve estar podre. Tem uma faca de cozinha logo ali. Talvez seja a arma do crime. Há sinal de invasão? Não. O proprietário disse que a porta da frente estava trancada por dentro e as janelas fechadas. O assassino deve ter saído por trás. O que sabemos sobre o androide? Não muito. Os vizinhos confirmaram que ele tinha uma, já não estava mais aqui. Eu preciso pegar um ar. Pode ficar à vontade. Eu nem estou lá e para mim está parecendo o cheiro da cena que está vindo aqui. Beleza, então. O relatório está concluído. A gente precisa começar a dar uma olhada nas provas, né? Eu acho que eu podia... Bom, tem algo escrito na parede. Eu aí, é uma live ali. Eu estou vivo. Alguém escreveu isso aí. É muito reto, né? Então eu arriscaria a dizer que não foi humano. Mas eu não posso acusar o androide assim, porque em teoria... Em teoria, robôs não cometem crimes, né? Sem digitais. Participação de androide? Possível, porque... Eu não salivo, porra. Não tem problema. Processando os dados. DNA do Carlos Ortiz. Dato da amostra em 19 dias. 19 dias, 7, 14... Vai fazer... Viu? É certo demais. Ele estava falando... Vai, é uma live. É só se tivesse um molde. Está escrito no sangue da vítima? Eu acho que sim. Nós estamos coletando algumas amostras. Analisa. Letras comuns. As fontes Cyber Life Sands. Meu Deus do céu. Está podre. Faca. 28 facadas. Deu uma hemorragia interna. Ele faleceu há mais de 19 dias. Isso a gente já sabia. rubrite, acetona, lítio, tio, tolueno, ácido. É o mesmo que a gente achou lá com a Cara? É a droga, eu acho. Carlos Ortiz. 1,68m, 130kg. Morreu por volta das 11h30 da noite. A rubrite eu já tinha achado. Opa, na mão. Alguma coisa. Impressões digitais. Similar no banco de dados. Carlos Ortiz. Antes de ensinais. Roubo e lesão corporal qualificada. Vamos reconstituir a cena agora. Beleza. A gente consegue voltar aqui. 19 dias atrás. Ele tomou a facada. Caiu e escorreu. A facada foi no meio da casa. Ele caiu nas garrafas. A vítima caiu aqui. Então ele tomou a facada e caiu na garrafa. Ah, ele veio fugir. Ah, por isso tem mais mancha de sangue ali, ó. A vítima foi esfaqueada. Beleza. O assassino entrou por ali. Vieram da cozinha. Então o assassino entrou da cozinha. Ele estava caindo. Aí aqui ele esfaqueou. Ele esfaqueou de novo. O cara caiu. Já estava se debatendo. Chutou as garrafas. Opa. Isso aqui é uma observação importante. Ele foi jogado na parede. Caiu. E esfaqueado. Mais várias vezes. Não foi mais uma, não. Foi mais várias vezes. Beleza. Então a briga começou lá na cozinha. Isso é interessante. É bom a gente saber. A gente vai passar por alguns... Foi esfaqueado. 28 vezes. É. O assassino queria mesmo matar ele. O Brit. O que que é a porra? Não sabendo o Carlos testado de festa. Aqui tem uma marca de sangue. Sangue azul seco. Que é o do Carlos. Tem um armário. Daqui a pouco a gente vai na cozinha. Deixa eu só dar uma olhada no armário aqui. Mas o assassino veio da cozinha. Então isso é uma parada que a gente já precisa ir lá. Mas vamos ver tudo que tem por aqui. A gente tem que descobrir um pouquinho mais do perfil do Carlos. Quem que poderia ter o interesse em matar ele e tudo mais. Tá realmente com o Carlos. Esse foi um crime cometido por um androide. É um... Vê nos visitar. Eden Club. Uma boa pista. Porque pode ser que com isso a gente encontre alguma coisa. Bom. O resto das pistas estão todas na cozinha mesmo. Isso aqui é claramente sinais de luta, né? Deixa eu só ver. Porque apareceu uma marcação aqui para apertar ele um. Tá. Que é o sangue na parede. Beleza. Ele esbarrou na parede aqui. Ok. Eles lutaram por aqui. Vamos ver qual que foi a situação. Impressão digitais. Similar no banco de dados do Ortiz. Aqui são os sinais de conflito. Que nem eu falei. Realmente eles lutaram por esse lado. Temos algumas roupas aqui. Provavelmente é sangue, né? Tem mais sangue do Carlos. A luta foi grande. Eles saíram caindo e esbarrando em tudo. Revista. Sexo Android oficialmente melhor. Perdão meninas, mas o plástico é imbatível. Então a gente está falando aqui de uma revista onde a gente consegue perceber que até mesmo para a prostituição, né? Creio eu, os androides estão sendo usados. Aqui a janela. Dá para um muro estranho. A faca foi tirada da parede. A faca foi tirada da parede. O que? Bx de Tírio. Então está danificado o taco. E aqui tem ditais que, creio eu, que são as do Carlos, né? O Carlos Ortiz. Beleza. Dá para reconstruir. Então o Carlos se defendeu com esse taco. Isso é interessante. Faca. Ah, olha. Olha aqui. Beleza. Divergente. Divergente pegou uma faca, é. Está começando a ter bastante certeza de que é um androide, né? Atacar divergente. Trauma emocional. Então, o divergente estava aqui no meio da sala. O Carlos veio. Deu a primeira tacada. Pou. O divergente caiu para trás. Ele deu outra. Pou. Para se defender, outra. Aí ele já danificou o taco. O cara viu a faca e puxou a faca e deu a primeira. Deu a primeira no peito. O Carlos cambaleou. Derrubou a mesa. Já estava todo torto. E aí é o resto da cena que a gente viu. A gente já tem uma noção boa do que aconteceu. Ainda tinha mais provas para examinar. Deixa eu dar uma boa olhada por aqui. A revista eu já dei uma olhada. Agora, uma pergunta é, era o robô do Carlos? Ele tinha um... Ele tinha um androide. O que é isso? Pegadas na lama. Nossa, mas de muito tempo atrás. A menos de 60 minutos. A porta estava fechada por dentro. O assassino saiu por aqui. Não tem nenhuma pegada além da do policial Collins, tamanho 40. Já aconteceu há semanas. Os rastros já sumiram. Não. Esse tipo de solo teria retido rastros. Ninguém vem aqui há muito tempo. A gente vê que a gente não fugiu por aqui. Então, esse é um ponto interessante. Porque se... É, realmente. Foi o androide dele que matou ele. Agora, por que ele bateu no androide? Tem umas fotos na geladeira. Será que eu consigo dar uma olhada no que tem aqui? É foto de mulher, né? Banheiro. É aqui mesmo. Opa. Letras. Escrito obsessiva. O que é isso? Oferenda religiosa? Sério? Faltou uma prova. Está faltando uma coisinha para amarrar toda essa história, velho. O único lugar que me aparece ainda é a tal da revista, velho. O que será que tem na revista que eu não vi, mano? Tem alguma coisa aqui. O resultado da nossa pesquisa chegou e é oficial. 68% dos homens preferem só fazer sexo com um androide do que com uma mulher de verdade. E com 52% dos homens dizendo que tiveram experiência pelo menos uma vez, o amor androide mostra que chegou para ficar. Seu androide está espionando você? Novo aplicativo. A CyberLife pode estar usando androides para coletar informações pessoais. Será que é aqui que está faltando alguma informação, velho? Está faltando alguma informação, mano. Bom, ali tinha um androide e o androide não voltou mais. A gente tem, mano, N motivos para acreditar que foi o androide dele que matou ele. Eu queria entender por que ele deu aquela primeira tacada, sabe? Aquela ali... Ah, aqui, ó. Drogas. São drogas, né? A mesma droga vermelhinha lá, ó. O rubric lá. A vítima usava drogas. Tenente, vamos tentar descobrir o que aconteceu. Ah, é? Conta, estou ouvindo. Tudo começou... Na cozinha. Na cozinha. Temos óbvios sinais de resistência. A questão é, o que foi que aconteceu aqui? Acho que a vítima atacou o androide. Com o taco, né? Tudo bem. Com o taco. Aí concorda com as inibidências. Mas... O androide jogou a cadeira, a vítima esfaqueou... O androide esfaqueou a vítima. Tá. Então o androide tentou defender a si mesmo, não é? Ok, e o que aconteceu? A vítima fugiu pra... Pra sala. Sala de escala. E ela tentou se afastar do androide. Tá, faz sentido. O androide matou a vítima. Com a faca. Com a faca. Tá, tudo aí tá óbvio por enquanto. Ok. Sua história não é totalmente ridícula. Mas não nos conta onde o androide foi. Ele foi danificado pelo taco. E também pelo tírio. Perdeu o quê? Tírio. Vocês chamam de sangue azul. É o fluido que alimenta nossos biocomponentes. Ele evapora após algumas horas e fica invisível a olho nu. Ah, mas aposto que consegue ver, né? Correto. É. Beleza, eu consigo encontrar rastros de sangue azul. Ah, não é por ali. Ali é a saída. Ele tava machucado. Ah, tá aqui ó. Acabei de ver, ó. Tem um rastrinho passando por aqui, ó. Ah, tá aqui ó. Ele foi embora pelo mesmo lugar que ele veio. Tá, a parada é só aquela oferenda. Será que... Não começou no banheiro essa treta, né? Agora, por que será que ele bateu? É isso que a gente tentando descobrir. Eita. Tem um rastro daqui, que foi a hora que ele saiu e veio e bateu. Não, então o rastro do banheiro é o que vai ser mais importante. Porque ele começou a sangrar na cozinha. Usar uma escada. Tá ali, ó. A mão. Ah, garoto. Descobrimos. É por cima. É por ali mesmo. Encontro uma forma de subir. Eu precisaria da escada. Ah, aqui no banheiro. Ah, não. Uma cadeira. Tinha uma cadeira lá na cozinha. Mano, é possível que o androide esteja ali em cima, velho. Vou verificar uma coisa. Tá aqui, velho. Ele tá aqui, ó. Tô vendo sangue ali, ó. Ele certamente tá aqui. Ele tá ali, eu tô vendo ele, eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Ah, não, não, androide. Eu sou um bonecão. Que susto, velho. Ali, ali. Eu vi. Eu vi, eu vi, ele, eu vi. Tá ali atrás, ó. Tá ali atrás, escondidinho ali, ó. Ai, ai. Passou ali. Muito tenso. Tá atrás das caixas. Meu Deus do céu. Eu só estava me defendendo. Ele queria me matar. Eu te imploro. Não conta pra eles. Connor, o que que tá acontecendo aí em cima? Está aqui, tenente. Caralho. Chris, Ben. Venham pra cá agora. Rápido. Olha, se tivesse me dado a opção, eu não ia entregar ele, não. Eu ia ficar de boa. Mano, olha o tanto de coisa. Não, mas deu certinho. Precisamos direitinho. Encontramos o divergente. A gente devia ter ido embora sem encontrar. Então, eu acho que deu certo. Tinha um lado ali que eu poderia... Nossa, velho. Tinha um lado ali que eu poderia não ter... O que será que tem ali embaixo, mano? Meu Deus, ficaremos curiosos, né, mano? Mas olha aí. E, mano, lembrando, se você tá gostando da série, não esquece de deixar o seu like e seu comentário. É muito importante. Olha aí. Mais uma cena. Toddy. O jantar tá pronto. Tá, tá. Já tô indo. Esse maluco é muito louco, né, mano? O clima nessa casa também é sensacional. Ligue a luz. Que ironia. Perco emprego pra um androide. E quando eu preciso de alguém pra cuidar da merda da casa, o que eu faço? Eu saio e vou atrás da porra de um androide. Que piada. É claro, os androides são tão maravilhosos. Nunca se cansam. Nunca erram. Nunca ficam tristes. Eles são tão perfeitos que fuderam com a minha vida. O que você tá olhando? Qual é o seu problema? Não é a vida que você sonhou, é? Deve achar que isso é fácil. Deve achar que... É minha culpa que a gente mora nesse barraco. Minha culpa que sua mãe foi embora. Você precisa parar de se drogar, Todd. Às vezes você me assusta muito, Todd. Aquela foca me largou sem falar nada. Aquela puta me drogou por um postinho de um contador. Isso é culpa sua. Papai, não. Isso é culpa sua, caralho! Volta aqui, porra. Volta aqui agora. Volta aqui agora, caralho! É culpa dela, eu sei que é culpa dela! Ela vai aprender. Ela vai aprender a me respeitar, caralho! É o que ela merece. Você fica aí. Você não se atreve a se mexer. Te arrependo pior que a outra vez. Sabia! Eu sabia, mano! Não se mexe. Não vou me mexer. Não vou me mexer, não vou me mexer. Ela sumiu sem falar nada. Eu podia ser feliz. Podia ter uma família, mas não! Se eu quiser ajudar a menininha. Eu fazia de tudo pra ver ela feliz, mas não foi bastante. Eu não era bom o bastante pra ela! Não deixa ele ficar doidão, porque ele vai apagar e eu ajudo a mina, velho. Aquela pirralha de merda! Eu tenho que fazer ela me respeitar! Meu objetivo é eu não me mexer, velho. Eu vou ficar parado. Eu não posso... Sabe por quê? Porque se eu me mexer e ele me arregaçar de novo, eu vou deixar a mina sem proteção, brother. Isso eu não posso deixar acontecer. Ai... Ai, já sei bem o que fazer. Ai, meu Deus do céu, que monstro. Não se mexa, não se mexa, não se mexa. R1. Eu tô quebrando a ordem. Eu tô quebrando a ordem dele. Eu tô quebrando a ordem pra proteger a menina. Eu tô quebrando a ordem da 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 ordem O que é isso? O papai precisa de citar a paliça. Anda, vem aqui, seu piraninha! Não, papai, não! Para! Por favor, papai, para! É pro seu pei! Já chega! Deixa ela em paz. O que você está fazendo? Sai daqui, caralho! É uma ordem! Ouviu bem? Não! Quero que deixe a Alice em paz. Você quer? Como assim você quer? Você não quer nada! Não passa de um pedaço de plástico! Você está com algum problema? Eu vou dar um jeito nisso. Ai, tomei! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Tá, é click time event, eu tenho que tomar cuidado para não morrer. Joga contra o plano. Venha aqui, vaca! Nossa, tomei esse bloco! Já não deu para jogar contra o plano e ele não me respondeu! Cacete! Para, papai, não machuca ela! Não! 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 Errei! Ai, ai! Eu não posso errar de novo! Ele vai me matar, velho! Você! Faça o que eu mando! Não! 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 Vamos! Não! 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 Suas... Suas vagas Votem aqui Ai meu Deus Meu Deus, é a imitação, é a imitação, é a imitação Vocês vão me obedecer São minhas Não A imitação Mano, isso foi a coisa mais tensa que eu já passei Dos videogames Cara e Alice enfrentam o Todd pra sair Eu não sei os tantos finais Atordoar Todd Eu não sei o tanto de finais Que isso aqui poderia ter tido Olha o tanto de O tanto de alternativa que tinha Olha, eu gostei pra cacete E é isso A nossa série tá sendo a minha cara E como eu falei, vocês não tem que ter medo de spoiler Porque todo mundo tem uma experiência diferente Esse aqui é o tipo de capítulo que mostrou isso Eu podia ter borrido na hora que eu apanhei Eu podia não ter feito nada N coisa podia ter acontecido Espero que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de avaliar Se você chegou até aqui porque você curtiu É porque eu te distraí Tem o link da playlist no topo da descrição É só clicar, mas mais do que isso Como vocês sabem, o YouTube não é muito fã De quem faz série de joguinhos aqui, né? Então se você gostou, eu peço Humildemente Pra que você deixe seu like, seu comentário E o mais importante é que você compartilhe, mano Convida um brother seu que gosta de jogo nesse estilo Que quer comprar o jogo Que tá na dúvida Convida alguém pra assistir a série Porque eu tô curtindo demais Eu vou matar o fim Eu tô empolgadíssimo Eu quero o que vai acontecer no próximo episódio Meu Deus Então é isso, muito obrigado Um beijinho pra vocês Até a próxima E tchau E tchau